Olá a todos, eu sou Gabriel Fernandes e seja bem-vindo. Neste vídeo vou falar sobre o sumário executivo do NSSM-200, um documento americano que ficou conhecido como Relatório Kissinger. Foi escrito em 1974 como um relatório confidencial e veio a público entre 89 e 90. Ele traz o título de Implicações do Crescimento da População Mundial para a Segurança dos Estados Unidos e os Interesses Estrangeiros. Kissinger foi um secretário de Estado dos Estados Unidos. Ele ainda é vivo, tem uns 90 e poucos anos, e é um forte defensor da causa do controle demográfico. Uma figura controversa, tem gente que acha que ele foi um excelente secretário de Estado, mas ele também é alvo de críticas duras por um grande número de pessoas, incluindo, obviamente, os conservadores brasileiros. E o porquê disso ficará bastante claro quando eu falar sobre esse relatório. O NSSM-200 guiou a política externa dos Estados Unidos por muitos anos. Kissinger, em conjunto com o então diretor do Conselho Nacional de Segurança, Brent Scowcroft, e o diretor da CIA na época, que viria a ser presidente dos Estados Unidos, George Bush Pai, delineou uma política de controle populacional de certos países em desenvolvimento, entre os quais o Brasil, e tudo isso para proteger os interesses americanos. Vamos ao sumário executivo. Na primeira subseção, intitulada Tendências Demográficas Mundiais, temos o primeiro item que afirma o seguinte. O crescimento populacional mundial desde a Segunda Guerra Mundial é quantitativo e qualitativamente diferente de qualquer época anterior da história humana. A rápida redução nas taxas de mortalidade, sem uma comparável redução na taxa de nascimentos, trouxe um crescimento total de 2% ao ano, comparado com o de cerca de 1% antes da Segunda Guerra Mundial, menos de 0,5% entre 1750 e 1900, e taxas ainda menores antes de 1750. O efeito disso é dobrar a população mundial em 35 anos ao invés de em 100. Quase 80 milhões estão agora sendo adicionados todos os anos, comparados com os 10 milhões em 1900. Eu gostaria de enfatizar aqui essa última frase, quando ele disse, quase 80 milhões estão sendo adicionados. Então veja, ele não diz que são pessoas que estão nascendo, mas estão sendo adicionados. E daí você pode ter uma ideia de como ele trata o ser humano, de maneira geral, não é verdade? Vamos ao próximo item de interesse, o item 3. Há uma frase aqui, a parte do trecho que está sublinhado, que diz, além do mais, programas de redução de nascimentos, que comecem agora, trarão benefícios no curto prazo para os países em desenvolvimento, ao baixar as demandas de comida, saúde e educação e outros serviços, e aumentar a capacidade de contribuir para investimentos produtivos, assim acelerando o desenvolvimento. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, olha, ao invés desses países subdesenvolvidos, que tem uma população crescente, investirem em educação, em saúde, eles poderiam simplesmente investir em coisas produtivas, de infraestrutura e sei lá mais o que. Isso daí seria mais condizente com a questão de acelerar o desenvolvimento. Então veja que para ele, o investimento em saúde e educação não é lá grande coisa. Aqui mais para frente temos o item 5, que tem um trecho que eu gostaria de comentar com relação às mortes por desnutrição. Ele fala aqui que, mesmo hoje, de 10 a 20 milhões de pessoas morrem todos os anos, direta ou indiretamente, devido à desnutrição. Vejam só, atualmente temos uma preocupação cada vez maior com a questão da obesidade, certo? Os números de pessoas que morrem em decorrência de fatores ligados à obesidade vêm crescendo. E, paralelamente a isso, o número de pessoas que morrem em decorrência da desnutrição vêm caindo. Então, contrário às ideias malthusianas, que achavam que o planeta seria incapaz de suportar uma população maior, porque não teria a capacidade de produzir alimentos para essa população, o que vem acontecendo, na verdade, é quase que o contrário. Estamos comendo mais e melhor do que comíamos antes, e, sob certos aspectos, esse é até o problema do século XXI. Então, não estou querendo dizer com isso que a desnutrição não é um problema, mas não é um problema tão grande quanto os malthusianos defendiam, e ainda defendem. Um trecho mais para frente, no item 9, vai elucidar essa situação de por que eles querem tanto o controle populacional dos países subdesenvolvidos, especialmente dos subdesenvolvidos. Então, vamos lá. Ele diz o seguinte, as importações de combustíveis, estou lendo a parte daqui, importações de combustíveis e outros materiais, causará graves problemas que poderiam impingir nos Estados Unidos, tanto pela necessidade de fornecer ajuda financeira, mais ajuda financeira, como pelos esforços dos países menos desenvolvidos, de obter melhores termos ou acordos comerciais pelos preços mais altos por conta das altas exportações. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Os países subdesenvolvidos com a população crescente terão aumento de demanda, portanto, eles precisarão importar mais. consequentemente, haverá uma escassez dessas matérias-primas ou produtos que eles estão importando no mercado internacional, levando a um aumento de preços. E aí, os Estados Unidos não mais seriam capazes de conseguir essas mercadorias a um preço tão baixo quanto conseguiam antes. Então, por conta disso, eles querem deter, o Kissinger queria deter o crescimento populacional dos países em desenvolvimento. Pulando agora para o item 11, nós temos algo bastante interessante também, é o seguinte. Os fatores econômicos adversos que normalmente resultam de um rápido crescimento populacional incluem a redução das poupanças das famílias e do investimento doméstico, um aumento da necessidade de altas quantidades de comércio exterior para a importação de comida, a intensificação do desemprego severo e do subemprego, a necessidade de altos gastos em serviços como a ajuda de dependência, seria, acho que, Seguridade Social, uma tradução melhor, Educação e saúde, as quais seriam melhores usadas para investimento produtivo. E, por último, a concentração dos recursos de desenvolvimento em aumentar a produção de comida para garantir a sobrevivência de uma população maior, ao invés de melhorar as condições de vida de números menores de pessoas. Ou seja, para ele, era melhor você ter, sei lá, um número menor de pessoas com alta qualidade de vida do que um número maior de pessoas que estariam supostamente na miséria. A clássica teoria Malthusiana, né? Claro que há muitas ideias com relação a esse pensamento e eu espero, em breve, lançar um vídeo explicitamente ou especificamente, perdão, sobre Thomas Malthus e o livro que ele lançou, né? Sobre o crescimento populacional, porque há uma série de falhas naquele pensamento. Então, aqui eu só gostaria de enfatizar, né? Que, novamente, ele bate naquela mesma tecla. Os gastos resultantes de um aumento populacional, ou seja, mais gastos com a saúde, mais gastos com a educação, são ruins porque esse dinheiro poderia estar sendo investido na infraestrutura e em outros investimentos produtivos. Indo agora para o item 14, especialmente no 14B, nós temos o seguinte. As altas taxas de natalidade parecem vir, primariamente, de... Aí tem o ponto A e o ponto B, diz... Motivação inadequada para reduzir o número de filhos, combinado com uma motivação para ter muitos filhos, resultante de uma ainda alta mortalidade infantil e de uma necessidade de apoio, de suporte na velhice. Traduzindo aqui. Historicamente, as pessoas sempre tiveram motivação para terem muitos filhos. E uma das grandes motivações era justamente que os filhos cuidariam dos pais quando estes chegassem à velhice. Então, eles não podendo mais trabalhar, os filhos iriam lá e manteriam os pais. Isso tinha uma consequência muito boa, que era a de dar um senso de dever de uma geração para com a outra. Então, os filhos ajudam os pais porque os pais cuidaram deles quando eles eram frágeis e indefesos. E agora que os pais estão frágeis e indefesos, os filhos vão lá e cuidam deles, dos pais. E isso, essa tradição, acabou sendo quebrada com a chegada, o advento da previdência social. O sistema de aposentadoria, ele tira esse incentivo que você tem a ter filhos. E há uma série de consequências para isso. E uma delas é justamente o fato de que, como as pessoas vão ter menos filhos, fica cada vez mais difícil você manter a geração de aposentados. Porque uma baixa taxa de natalidade vai gerar, dentro de algumas décadas, um número menor de pessoas no mercado de trabalho, as pessoas economicamente ativas. e os aposentados vão tender a crescer, conforme os avanços da medicina levam ao aumento da expectativa de vida. Então, no final das contas, a conta não fecha. Poderia falar mais sobre a previdência social, mas esse é assunto para um outro vídeo. E falando sobre pirâmides etárias, temos uma coisa bastante interessante aqui no item 15, quando ele diz que nós não podemos esperar a modernização geral e o desenvolvimento para produzir baixas taxas de fertilidade naturalmente, já que isso, sem dúvida, levaria muitas décadas na maioria dos países em desenvolvimento. E durante esse tempo, o rápido crescimento populacional tenderia a retardar o desenvolvimento e a ampliar a distância entre ricos e pobres. Nesse ponto, Kissinger comete um erro, que é tomar a causa pelo efeito. Ou seja, os países desenvolvidos, eles tendem a ter determinada estrutura de pirâmide etária, porque há uma baixa taxa de nascimento e a expectativa de vida é alta. Então, essa pirâmide etária acaba sendo bem diferente da pirâmide dos países subdesenvolvidos, que tem uma alta taxa de nascimento e uma baixa expectativa de vida. E essa mudança ocorre principalmente por conta do próprio desenvolvimento econômico, da urbanização e uma série de outros fatores, industrialização, melhoria do serviço, sobretudo na área da saúde, que levam a um país em desenvolvimento tornar-se desenvolvido. Mas ele queria inverter essa lógica, ou seja, era como se estivesse tentando fazer com que um país se desenvolvesse, mas primeiro mudando a sua pirâmide etária. Então, uma coisa dessa não poderia dar certo nunca. Partindo para o item 16, eu gostaria de falar mais especificamente sobre os pontos aqui que ele enumera, A, B, C, D e E, que são os programas de controle de natalidade e quais seriam as maneiras de atingir essa finalidade. Então, ele cita aqui, uma melhoria dos programas de saúde e nutrição para reduzir a mortalidade infantil, porque se as crianças sobrevivem com uma probabilidade maior, então as pessoas tenderiam a ter menos filhos. Na letra B, educação e uma melhora do status social para as mulheres, porque se as mulheres entram no mercado de trabalho, que é justamente a letra C, o aumento do emprego das mulheres, elas vão tender a ter menos filhos. E isso daí eu já expliquei no vídeo anterior sobre Kingsley Davis, que ele defende exatamente essa mesma coisa. A letra D, melhor suporte, ou ajuda para a segurança dos idosos. E isso daqui é o quê? Previdência social. Eu expliquei já em um item anterior. Eu acho que, eventualmente, eu devo fazer aqui um vídeo sobre a previdência social, quais são os malefícios dela, do ponto de vista não só econômico, que a conta não fecha, como eu disse, mas também da consequência que isso traz para a estrutura da própria sociedade, por conta dessa quebra do senso de dever de uma geração para com uma outra. E, por fim, a assistência aos pobres rurais, porque na zona rural as pessoas têm uma taxa de fertilidade maior. Isso daí também já foi apontado por Kingsley Davis. No item 22 tem uma frase aqui que eu gostaria de ler bastante interessante, que diz o seguinte, Os conflitos que são considerados primariamente em termos políticos, frequentemente têm raízes demográficas. O que ele quer dizer com isso? É que muitos dos conflitos acontecem por conta de um crescimento populacional, que gera, então, uma pressão para que um determinado grupo de pessoas vá atrás de recursos primários, predominantemente. E aí a competição pelos recursos primários causaria guerras e destruição, que é basicamente o cerne da ideia malthusiana. Vamos ao item 24, bastante interessante. Ele diz o seguinte, O que está em jogo? Nós não sabemos se os desenvolvimentos tecnológicos tornarão possível alimentar mais de 8 ou menos de 12 bilhões de pessoas no século XXI. Nós não podemos ter certeza de que as mudanças climáticas, veja só, aqui uma expressão bastante emblemática, as mudanças climáticas da próxima década não criariam grandes dificuldades para alimentar uma população crescente, especialmente nos países subdesenvolvidos, que vivem debaixo de condições marginais e muito vulneráveis. Existe, pelo menos, a possibilidade de que o desenvolvimento presente leve a condições malthusianas para muitas regiões do mundo. Aqui eu só queria realmente falar dessa questão das mudanças climáticas, já mencionado na década de 70, e mostrar também que essa questão ambientalista está intimamente ligada à questão do controle populacional. Basta você ver aí algumas manchetes de artigos dizendo que a contracepção é a mais verde das tecnologias ou coisa do tipo. Então, eles promovem o controle populacional através dessa questão ambientalista. Então, eles jogam toda essa coisa de mudanças climáticas, aquecimento global, para fazer com que, no final das contas, as pessoas resolvam ter menos filhos. Pulando aqui para o item 30A, caso você tenha interesse em saber quais são os países interesses de interesse dessas políticas, ele cita aqui, Índia, Bangladesh, Paquistão, Nigéria, México, Indonésia, Brasil, as Filipinas, Tailândia, Egito, Turquia, Etiópia e Colômbia. Então, de acordo com os autores de Máfia Verde, um livro que eu já falei, ou sobre o qual eu já falei aqui no canal, aí temos Lorenzo Carrasco, Silva Palacios, Geraldo Luiz Lino, esse pessoal aí que seguia essa linha de Kissinger acabou se utilizando de fundações que eles chamam de nominalmente privadas, ou seja, são fundações privadas, mas que recebem bastante dinheiro de governos para promover a questão do controle populacional. E entre essas fundações tivemos a Planet Parenthood, International Planet Parenthood Federation, que tem uma espécie de filial aqui no Brasil, bem-estar da família, bem-estar familiar, alguma coisa desse tipo, que promove esterilizações, laqueaduras, vasectomias, etc., aqui no país. E muito disso daí foi financiado justamente nessa época desse relatório. Pulando agora para o sub-item D do item 30, que tem o título de Criando Condições Propícias para o Declínio de Fertilidade, gostaria de ler aqui esses pontos, que são enumerados. Ele diz o seguinte, fornecer níveis de educação mínimos, especialmente para mulheres, novamente batendo naquela tecla, de que as mulheres com mais alta escolaridade, elas tenderiam a ter menos filhos. Reduzindo a mortalidade infantil, o aumento do emprego assalariado, especialmente para mulheres, desenvolver alternativas das crianças como uma fonte de segurança na velhice, ou seja, a previdência social aqui, ele deixa bastante claro, a previdência social é um dos mecanismos necessários para você reduzir o crescimento populacional de um determinado país, aumentar a renda dos mais pobres, especialmente nas zonas rurais, e por fim, a educação de novas gerações no desejo de ter famílias menores. Aqui, a mesma coisa, Kingsley Davis falou sobre isso, eu já mostrei no vídeo anterior, ele falou sobre a importância de se controlar a educação e usá-la para inculcar as crianças com essa questão de ser necessário ter menos filhos nos dias de hoje por conta da suposta ameaça malthusiana. No item 31F, temos uma coisa aqui que com certeza vai passar despercebido por muitos brasileiros, ele está falando sobre a necessidade de trabalhar diretamente com os países doadores e através do Fundo das Nações Unidas para as Atividades Populacionais, IA, o que seria isso? OSCDE, bem, nos Estados Unidos, no inglês, as coisas meio que mudam de ordem, isso daqui simplesmente é a OCDE, que o pessoal chama de grupo de países ricos, clube de países ricos, do qual o Brasil talvez venha a fazer parte nos próximos anos, isso para aumentar a assistência bilateral e multilateral para programas populacionais, ou seja, a OCDE tem aí uma influência sobre essa questão populacional e eu não ficaria surpreso de ver algum tipo de restrição que seja dada ao Brasil como condição para entrar nesse grupo, alguma coisa que leve ao controle populacional, ao declínio das taxas de natalidade, etc. E já chegando agora ao final do sumário executivo, temos ainda alguns itens de interesse, entre eles o item 33, que diz que os líderes do terceiro mundo devem estar na frente, num papel de proeminência e obter o crédito para os problemas, os programas bem-sucedidos. O que ele quer dizer aqui é o seguinte, uma coisa que já havia sido descrita por Margaret Sanger, uma outra abortista, que no caso de Sanger ela queria controlar a população de negros, especialmente negros e outros grupos que ela considerava como sendo racialmente inferiores. E para isso, ela mesma disse que era necessário ter o apoio de líderes dentro dessas comunidades. Por quê? Porque se fosse simplesmente ela e o seu grupo fazendo ali a defesa da causa do aborto e etc., poderia parecer uma espécie de imperialismo branco sobre esse grupo e aí eles não iriam gostar. Então ela já notou a necessidade de cooptar líderes negros para defender a causa do aborto entre os próprios negros. E isso daí é apenas repetido aqui no relatório Kissinger, quando ele fala que os próprios líderes do terceiro mundo devem se responsabilizar, tomar a frente para a implementação dessas políticas populacionais. Indo agora para o item 34, que eu acho bastante interessante, muito importante, ele diz o seguinte, nós deveríamos usar a autoridade fornecida pelo plano de ação da população mundial para avançar os princípios que aí trazem aqui, a responsabilidade da paternidade ao incluir a responsabilidade para com as crianças e a comunidade e outro que as nações ao exercerem a sua soberania para exercer as questões das políticas populacionais devem levar em conta o bem-estar dos seus vizinhos e do mundo. Então o primeiro ponto eu acho mais importante que é justamente essa responsabilidade dos pais. Então é um argumento utilizado por progressistas que fazem uso de uma base argumentativa liberal, digamos assim. Então como é que funciona isso daí? Eles defendem aquela causa do meu corpo, minhas regras e acham que isso daí se aplicaria também a você ter relações sexuais consensuais e dessa relação você está aberto à possibilidade de que possa vir a ter filhos, ou seja, a relação resúte em uma gravidez. Então você constituir uma família é um direito seu com base nisso. Só que aí vem o problema, que é justamente essa segunda parte, a responsabilidade para com as crianças e a comunidade. por quê? Porque eles consideram também a necessidade de você não causar um dano ou prejuízo de algum tipo a terceiros. Então qual é o raciocínio que eles acabam utilizando? Se você tem um um filho mas não tem condições de criá-lo de maneira a dar a ele uma condição de vida aceitável e veja que isso daí já é uma expressão extremamente subjetiva porque o que seria uma condição de vida aceitável hoje em dia há mil anos era uma vida de extremo luxo. Só que aí eles usam disso para dizer o seguinte se você não consegue dar uma vida adequada a seus filhos então você está causando dano a terceiros e aí acabam utilizando esse tipo de justificativa para encontrar uma maneira de exercer algum tipo de controle sobre quem pode ou não ter filhos então veja só uma dessas coisas aí totalitárias que eles pegam um conceito distorcem vão torcendo torcendo e aí dá nessas quimeras assim extremamente loucas e o segundo ponto eu não vou comentar tanto mas você já pode ter uma ideia aqui das nações deveriam ter um senso de responsabilidade para com seus vizinhos e o mundo então é meio que dizendo que é necessário sim que você imponha certos tipos de controle populacional para não prejudicar os seus vizinhos veja só e para finalizar essa exposição eu gostaria de falar sobre o item 37 aqui que diz que há uma visão alternativa de um número maior de especialistas que acreditam que a condição a situação populacional já é muito mais séria do que é aceita normalmente e muito menos favorável a soluções através de medidas voluntárias e eles falam que há essas catástrofes demográficas mais severas do que se previa por certos grupos e por conta disso seria necessário tomar medidas ainda mais fortes inclusive endereçando certos problemas morais ou dificuldades morais importantes e aí temos agora essa frase sublinhada que diz que essas dificuldades incluiriam por exemplo nossos padrões de consumo programas mandatórios e o controle um forte controle nos nossos recursos alimentares então o que isso significa é que o grupo de ambientalistas radicais surgiu desse tipo de visão aí que a causa populacional o problema populacional já estava numa situação muito avançada e portanto seria necessário você em primeiro lugar rever os seus padrões de consumo ou seja você deixar de viajar de avião você deixar de comer carne vermelha porque polui demais o meio ambiente agora você vai ter que comer minhoca e coisa desse tipo porque senão o planeta não iria aguentar o planeta não vai aguentar então você precisa baixar aí o seu padrão de consumo consumir menos energia e etc aí os programas mandatórios ou programas obrigatórios seriam justamente coisas que o governo imporia sobre a própria população para atender a essa demanda dos ambientalistas de você ter algum tipo de redução dos padrões de consumo a gente vê isso eu creio que o lugar que vem acontecendo mais no Brasil é em São Paulo com toda essa questão do plástico que eles decretaram guerra ao plástico tem um lado positivo nisso não vou negar mas a maneira como está sendo feita eu ainda acho um pouco duvidosa e por fim o controle mais forte sobre os recursos alimentares é algo que a gente não vê ainda ainda muito mas que provavelmente deve se tornar algo mais forte aí nas próximas décadas eu falei de apenas alguns pontos do sumário executivo e esse documento ainda tem umas 100 páginas a mais onde ele vai entrar em detalhes sobre esses pontos aí que foram mencionados no sumário mas isso daqui já é o cerne do pensamento de Kissinger e da política externa americana ali no final da década de 70 reflete bastante um pensamento dos globalistas que eles são fascinados por essa questão do controle populacional e eu vou ficando por aqui se você gostou desse vídeo curta compartilhe se inscreva no canal e até a próxima e até a próxima Obrigado.